Como coletar itens de animais? Você vem aqui no mapa de Hogwarts, salas secretas, você vem aqui na sala precisa, você tem que ter liberado já a sala precisa através da missão da professora Weasley, que ela vai te dar uma missão, e para coletar itens dos animais, você vai ter que vir aqui, deixa eu só colocar aqui os itens, os itens que você vai usar, as magias você vai usar são a escova para animais selvagens, e se você não tiver um alimentador, o alimento para criaturas, aqui o pufoso a gente já alimentou, vamos pegar esse daqui, o bezerro apaixonado, que já está alimentado, mas não fizemos carinho nele ainda, fez carinho já pode coletar o item, vamos pegar um que não tem nada, o que a gente tem que fazer, esse daqui já está alimentado, já está alimentado, aí depois você bota o alimentador, a maioria deles já fica alimentado, e é isso, ah esse daqui não está, vamos lá, você vai primeiro colocar a escova, vai fazer um carinho nele, esperar alguns segundos, e aí logo em seguida, sumiu a escova, você já pode jogar o alimento, jogou o alimento, imediatamente você já pode coletar o item, pelo de pelúcia, e cada animal te dá um item diferente.